Música 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 Amarece o rio, amarece o céu, Sobre o maré, amarece o céu. A a cura para sempre, na vida, tudo para o lado. A a cura para sempre, na vida, tudo para o lado. A a cura para sempre, na vida, tudo para o lado. Amarece o rio, amarece o céu, Sobre o maré, amarece o céu. Amarece o rio, amarece o céu, Sobre o maré, amarece o céu. Amarece o rio, amarece o céu, Sobre o maré, o maré é o céu. Amarece o rio, amarece o céu, Amarece o céu, Sobre o maré, amarece o céu, Cada solta é uma rena, cada momento é uma função E o que valeu a vontade, é a malícia do jantar Na vida e no desejar, o coração da canjela E da pena ser jorna, a mulher, a matela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Essa arte me encanta, será a roupa que eu Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com a coragem da canjela, quem 감user esposa A tá por ele que a matela que eu Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou